Eu acho que aqui todo mundo é extrema-direita, a Júlia, a professora Paula, o Adrílis, especialmente porque vocês são negacionistas desse post que vocês vão ver agora. Vocês vão ver o post e, assim, se vocês não respeitarem a opinião inteligentíssima dessa médica, dá para chamar de médica isso daqui? Psiquiatra? Psicóloga? Eu não sei o que essa mulher é, mas vamos lá. Obesidade, Adrílis Jorge, na população negra, não sei se você sabia disso, tá? Mas ela é causada pelo racismo. Ah, Deus. O racismo, segundo a Elisa Brietzec, é causado, causa estresse crônico com repercussões na saúde física e mental. Aí ela dá um parabéns aqui, a Não Sou Arutinha, e grupo pelo Estudo Abaixo, está na hora da ciência brasileira olhar com prioridade para essa questão. Eu vou jogar essa rodada final de comentários antes da gente receber o Daniel Bertorelli, nosso querido amigo, que tem o programa Coisas de Cinema. Mas a gente consegue, professora, você consegue fazer aqui a conexão da Elisa? Eu tenho certeza que ela tem um fundamento para isso, deve ser muito bom esse fundamento. Mas eu queria que você tenha desenhado. Esse fundamento é igual a roupa do rei, somente os inteligentes conseguem entender. Quem conhece aquele conto infantil do rei, somente os inteligentes conseguem ver a roupa do rei, somente os inteligentes conseguem entender o argumento dela. E eu, na minha inocência, Marco, na minha inocência, achando que a obesidade era causada por falta de exercício, alimentação errada, ou associado a algum tipo de estresse. Sim, o estresse libera cortisol e tudo mais. E ele pode potencializar o ganho de peso. Agora, é meio incoerente, até para a esquerda, né? Porque eles não tinham não sei quantas milhões de pessoas passando fome até pouco tempo atrás. Então, o problema era a fome, agora o problema é a obesidade. Mas como não tem comida, porque eles estão passando fome, a obesidade é causada pelo racismo. Deve ser esse o link. Agora tudo fez sentido na minha cabeça. Falta comida, então quem está gordo é por causa do estresse. E assim, de novo, eles pegam casos pontuais e generalizam. É óbvio que existem pessoas imbecis, pessoas idiotas, que julgam os outros, sei lá, pela cor da pele, pelo lugar onde nasceu, pela idade, pelo sexo. Existem pessoas que são idiotas e têm esses tipos de preconceito idiotas. Uma pessoa que julga os outros pela cor da pele é um grandissíssimo imbecil. Agora, dizer que os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, têm um problema de racismo estrutural na nossa sociedade, é pegar a tanga e forçar lá atrás da orelha. Basta pegar qualquer vídeo de evento, qualquer evento carnaval, está todo mundo dançando junto ali, brancos, negros, pardos. E aí, um país que é miscigenado. Inclusive, os brasileiros, quando saem do Brasil, eles ficam assim, ah, eu descobri que eu não sou branco, que eu sou latino. Então, assim, somos latinos, somos um país miscigenado. E não adianta vocês quererem importar essa pauta que realmente, se a gente for pegar ali, eu não estou falando que, neste momento, os Estados Unidos são um povo racista, mas o histórico, existiu, por exemplo, banheiro separado, banheiro para negro, banheiro para branco, ônibus separado, todas essas coisas que aqui no Brasil não existiu, porque nós somos um país miscigenado. Repito, eventualmente, pessoas racistas existem, sim, mas a nossa sociedade não é racista. Então, e outra coisa que também, sim, qualquer discordância que se tenha com uma pessoa que tenha a cor que eles determinam, que é uma cor negra, porque, inclusive, pessoas mestiças estão sendo proibidas, tem um tribunal racial para julgar a cor das pessoas para ter acesso ou não à bolsa, é um negócio surreal, mas, assim, essas pessoas dessa cor determinada, que eles dizem que é a cor de quem pode sofrer racismo, se elas recebem qualquer tipo de ofensa, seja por N motivos, elas atribuem aquilo ao racismo, igual as feministas. Qualquer coisa que discorda de uma mulher é machismo. Então, assim, isso para mim só pode ser um motivo de piada. O problema é que, na ditadura em que nós vivemos, nem mesmo piada a gente pode contar em paz, Manuco. É complicada a situação. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Adrides Sobretudo, A CIDADE NO BRASIL